Olá, meu nome é Guilherme Colim, do canal Serra Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. O vídeo de hoje trata-se sobre dependentes químicos e seus direitos previdenciários. Já tenho outros vídeos aqui no canal e recomendo que os assistam também. São vídeos complementares, são informações complementares. No vídeo de hoje eu tinha uma atenção para o seguinte, em especial se você for advogado. O vídeo interessa segurados, pessoas que sejam dependentes químicas, seus familiares e também para advogados. O que acontece? Dica para você advogado, para você familiar de alguém que seja dependente químico em estado mais grave. Você poderá pedir o benefício de auxílio-doença. Até aí tudo fácil, muito tranquilo, não há nenhuma dúvida quanto a isso. É possível pedir ao benefício de auxílio-doença, se o INSS conceder na fase administrativa, não será sequer necessário ajuizar uma ação judicial. Mas muitas vezes a doença, a dependência química, ela advém de uma quantidade de tempo tal em que a pessoa ficou muito tempo sem trabalhar e sem contribuir e muitas vezes o perito não consegue detectar a data do início da incapacidade. E aí começa a complicar. Por que começa a complicar? Porque após o período de graça, e eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, período de graça, recomendo que é a sexta, após o período de graça, sem que seja feita nenhuma contribuição, a pessoa perde a condição de segurada. E, portanto, ela perderá as proteções previdenciárias. Quando você conseguir comprovar a data do início da incapacidade lá atrás, quanto mais pretérito possível, melhor. Desde que o início da incapacidade seja em algum período que a pessoa tenha a condição de segurada. Melhor. Porque aí você preservará, você garantirá a concessão do benefício. Imaginemos uma pessoa que é dependente de química há muito tempo e está há cinco anos sem trabalhar e sem pagar o INSS. Caso comprovada a doença e a incapacidade hoje, e caso comprovado, caso reconhecida que a incapacidade se iniciou apenas hoje, ou apenas um ano atrás, por exemplo, no exemplo que estou dando, o segurado está há cinco anos sem contribuir. Você não receberá o benefício, embora constatada a incapacidade, porque a incapacidade se iniciou em um momento em que já havia sido perdida a condição de segurada. Então, nesta situação, o benefício não será concedido. Por isso, justamente por isso que é tão importante demonstrar que a incapacidade se iniciou em algum período em que a pessoa, em que o dependente químico ainda ostentava a condição de segurada. E aí eu me convido a assistir o meu vídeo sobre período de graça. E tem um detalhe, o valor do benefício retroagirá apenas desde a DER, DER é a data de entrada do requerimento. Então, vamos esquecer a discussão quanto à condição de segurada. Vamos imaginar que a pessoa está incapaz para o trabalho desde um ou dois anos após parar de trabalhar, após a sua última contribuição, a sua incapacidade se iniciou em um período em que ela ainda era segurada, embora estivesse sem trabalhar. Mas o valor do benefício será retroativo desde a data de entrada do requerimento apenas. Dali para frente. Então, se a pessoa está incapaz desde dois anos após a última contribuição, mas o pedido foi formulado apenas um ou dois anos depois do início da incapacidade, via de regra o pagamento não retroagirá ao início da data de incapacidade. Retroagirá apenas à data de entrada do requerimento. E o intervalo entre esses dois períodos pode ser muito grande. Mas existe uma exceção. É uma situação muito importante. Caso você comprove a incapacidade para os atos da vida civil, você poderá preenchar o que se chama, tecnicamente, a retroação da DIB, os efeitos retroativos da data de início do benefício, desde antes da data de entrada do requerimento. Ou melhor, explicando, a DIB, data do início do benefício, será anterior à data de entrada do requerimento, mas será necessário comprovar a incapacidade para os atos da vida civil. Então, diga que agize também uma ação de interdição judicial. Embora não seja essencial, o agilizamento desta ação, ação de interdição judicial, ação de coatela, pode favorecer e pode facilitar muito o processamento do pedido de auxílio-doença, em especial quando se está discutindo efeitos retroativos, pagamentos retroativos, pagamentos anteriores à data da entrada do requerimento. E, já encerrando o vídeo, está um pouco longo, já encerrando o vídeo, outra dica, em especial, se você tiver algum filho, algum parente, algum familiar dependente químico, não pare de pagar o benefício. Existe a figura do contribuinte facultativo. Pague o benefício pelo menos uma vez a cada seis meses na condição de contribuinte facultativo, para, assim, preservar a condição do segurado. Isso evitará muita dor de cabeça, muita discussão e poderá ser a diferença entre conseguir ou não aquele benefício e que poderá fazer muita diferença na qualidade de vida do segurado dependente químico e de sua família. E, na realidade, tem mais uma dica, a dica mais importante de todas. Se você estiver passando por essa situação, procure um advogado. Esse vídeo é advogado em todo o país. Procure um advogado com experiência na área previdenciária, de sua confiança, recomendado para alguém. Existem profissionais no Brasil inteiro e em praticamente todas as cidades. Não tem cidade, não tem comarca, não tem região que não haja pelo menos um ou dois advogados com experiência em direito previdenciário. O tema é técnico e, portanto, é muito importante que seja tratado por um especialista na área. Por final, peço que você curta esse vídeo, que o compartilhe com o maior número possível de pessoas, que se inscrevam no canal, que assistam os demais vídeos do canal, que assistam a playlist completa. Tem muito material ali. Você estará fortalecendo o canal, estará ajudando a divulgar essas informações e levá-las a mais e mais pessoas. Mas, então, um grande abraço e até o próximo vídeo.